Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedino, na nossa escola Queda Livre. Oi Tuva, Sampa, Ventaterra aí, tem sempre mais um maluco aí, ó, querendo se jogar do avião. Muito bem, garoto. E aí vai levar o celular pra caçar Pokémon lá em cima? Será que vem lá, mano? Deixa aí, vamos aproveitar o salto. Apresenta aí quem veio com você aí, vamos lá? Meu amigo aqui. E aí, cara, perfeito? E aí, beleza? Boa. E a família? Meu pai. E o paizão não vai? Não. Na próxima. Aí sim. Você, na próxima? Tchau. 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 Tchau.